Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom galera, no vídeo de hoje aí eu vou estar comentando com vocês A parte 4 da história de Jerônimo e Vanessa Bom galera, espero contar com o like de vocês A inscrição Quem quiser deixar seu feedback, seu comentário aí embaixo Fique à vontade, né galera E bom galera, e é só isso Só peço a vocês o like e a inscrição E é isso né galera, vamos para a história Que alegria te receber Os anos não passam para você, não é? E a sua esposa não vem? Mas claro que sim Boa noite Meu Deus gente, o Roger não sabe aonde ele se mete De tão com medo que ele está De que a Vanessa vai aprontar com ele Porque a Vanessa chegou e foi com fúria Roger Que parada é essa? Eu estou tão chapado quanto você Então devemos a nossa parceria do queijo Por favor Por favor, quando eu vou junto Oi Roger Vanessa Que surpresa Olha isso Fiquei muito impressionado De ver uma moça tão novinha Saber tudo sobre a Revolução Russa Você aprende rápido, né Vanessa? É porque eu tive um bom professor Eita que a Vanessa está como? Só saltando em direta para o Jerônimo, né? O professor dela, o grande professor foi o Jerônimo Obrigado Mas que pena que já estão indo Eu acho que eu perdi o meu brinco Amor, segura para mim um pouquinho Eita que a Vanessa está com raiva do Jerônimo Está tratando ele como se ele fosse um qualquer, né? Para ela Também, né? De tudo, depois de tudo Que ele aprontou com ela Ordinária Eu sei que vocês ficam aguardando o programa inteiro Para a primeira posição Engenheiros da Bahia Atenção Este canal faz vídeos em formato reagindo Nós tínhamos muito mais material Mas imagino que esse vídeo deu uma ideia Parabéns, Roger Eu quero sim fechar uma parceria com a PopTV Só existe apenas uma condição Vanessa será a estrela do meu canal na Rússia Eu gostaria que ela começasse como VJ Imediatamente Aqui na PopTV Eita, gente Olha a cara do Jerônimo Como que diz Meu Deus do céu Ela está querendo se vingar de mim Só pode Você quer a Vanessinha como o VJ da PopTV E quero que ela comece imediatamente Só que nós precisamos acertar alguns detalhes Por que não fazemos um contratinho? A gente tem que ver se tem espaço na programação Eu quero apresentar o Disp PopTV Mas você está querendo que a gente demita a Rafa Estão? E que contratem a Vanessa Dias Errou a porta, Jerônimo Até russo você aprendeu Mas é claro, Jerônimo Tu queria o quê? Tu ensinou a tua aluna bem, viu? A pilantra A pilantragem O que você veio fazer aqui? Você veio atrás do cargo de VJ Que eu te prometi Certo Chega, Vanessa Me conta o que você veio fazer aqui Eu não sou mulher De levar a cantada no banheiro Ordinária Eu te conheço como ninguém Aquela Vanessa morreu Mercedes tem mais uma pequena coisinha Eu gostaria de ter assim Uma salinha pra mim Ah, você pode ficar aqui Na sala de reunião, Alexander Pedro Peguei Eu gostaria de algo mais aconchegante Adivinha, gente Qual é a sala que ele vai acabar indo? A do Jerônimo Pra completar Meu Deus do céu Olha Eu acho que eu sei o lugar perfeito Olha A sala é ótima Mas eu não queria desalojar o Roger Você tá achando que é páreo pra mim, Vanessa? Tá falando consigo mesmo, é? Tu fala pra tua cúmplice Sair do meu caminho Quem mandou desprezar o amor da gatosa? Tô nem aí pra ela, entendeu? Ela que se dane O Jerônimo fala A Vanessa que se dane Mas lá no fundo Ele ainda ama ela Ainda sente algo por ela, né? Meu Deus do céu O Jerônimo não aceita, né? Aceita que dói menos o Jerônimo Achei o fim Alexander exigir Que a gente prestigie a estreia dessa Fica admitir A Vanessa tá com tudo É, eu tô ansioso Pra ver a estreia da Duquesa Você está absolutamente deslumbrante, Maria Paguinha Vamos ver como é que você se sai Diante das câmeras, né? Ah, mas eu tô me preparando Há muito tempo pra isso Bom, precisamos então Comemorar o sucesso de minha Duquesa Será que eu posso dar um abraço Na nova VG? Meu Deus, né, gente? O Jerônimo fala com a cara mais sonsa, né? Deixa eu dar um abraço na Vanessa e tal Esse Jerônimo, gente Fora mais claro Parabéns, Madra Minha Duquesa, sempre a melhor champanhe A Vanessa se mostrou uma verdadeira estrela, não é? Um brinde à nova VG da Pop TV Isso Tudo bem, Blanca Isso, você tá maluco? Eu fiquei impressionado com você A gente não vai assistindo, Rogério De longe Porque a Vanessinha aqui não é mais pro teu bico, não Vambora, vambora Vambora, moçada Vem, vamo Vanessa Você tá lembrada da Manuela? Claro Vera Ah, avisa que eu volto pra reunião do programa da Freda Ok Eita, gente, que a Vanessa fez o quê? Fez cara de nojo, né? Pra Manuzita A Vanessa não gosta nem um pouco da Manuzita, viu? A Vanessa é outra que sente ciúme do Roger e do Jerônimo É só? É, é o jeito Ah, já íamos começar a reunião sem você, Rogério Eu acho que nós podemos reverter a situação do incêndio a nosso favor Por exemplo A Pop TV vai pegar fogo com as previsões da Freda Mercúrio Oi, irmão Bem pensado, Rogério É bom Não, peraí, peraí Desculpe, mas eu não vou aceitar esse programa Como assim não vai aceitar? Eu já fechei com os patrocinadores Você tá me dizendo Que você fechou com os patrocinadores antes de combinar com a apresentadora do programa Você me deu o programa como certo, Alan É, mas eu achei que ia ser mole e convencer a Amadá Te virar Você vai ter que se virar Entendeu? Se eles não vêm sair da emissora agora, Alan Eu tô ferrado Eita, gente Que isso aí que o Jerônimo tá aperreado Já é o efeito da chegada da Vanessa, né? Na vida dele já Incrível o seu apartamento Pelo visto você chegou onde queria, não é, Rogério? Cheguei Você tá indo encontrar a namoradinha? Não interessa Você é uma mulher casada agora O Duque era tudo que eu queria E você tá dando em cima de mim depois de ter conquistado o amor dessa infância? Mas já que você veio, eu não quero fazer você perder tempo Sai, cafajeste Fala o que você quer Pelos velhos tempos, eu vim te dar um aviso O Alexander não vai se associar à PopTV Se ele achar que o diretor de programação é incompetente Vai Jerônimo, vai Rogê incompetente A Vanessa já tá como? Chamando até o Rogê, né? De incompetente Melhor você se cuidar Licença Peço desculpas pelo atraso Bom, como vocês já sabem A Freda se recusou a fazer o programa diário Um erro meu Mas eu quero me redimir No lugar do programa diário da Freda Eu pensei Vamos criar um telejornal pop Pra fazer história na televisão Excelente ideia Isso, e quem apresentaria esse telejornal incrível? Vanessa Dias Maria, olha a cara da Vanessa Eu não duvido nada a Vanessa negar, viu? A Vanessa vai acabar negando isso aí só de ruim A nova campeã de audiência da PopTV A Vanessa é um fenômeno Um sucesso Então, Vanessa O que é que você tem a dizer? Nem que eu quisesse Eu poderia aceitar Eu fico muito tocada com todo esse interesse de vocês de verdade Mas o meu objetivo nunca foi ficar no Brasil Rogê, você não deveria ter lançado meu nome sem antes me consultar Meu Deus, gente, bem que eu falei A Vanessa não ia aceitar só de ruim Só pro Jerôme se der ruim Se der ruim, né? Essa é a Vanessa Eu acho que a gente vai ter que rescindir nosso contrato, Mercedes Olha só isso Por favor, calma Você tem razão, Mercedes O erro foi, sim, muito grave Eu convoquei essa reunião de emergência Pra decidirmos de uma vez por todas Essa confusão Eu... Eu gostaria de me explicar Quem muito se explica Perde a razão, Roger O prejuízo da PopTV não foi só financeiro Foi moral também A partir de hoje Quem assume a direção de programação É o Candé O que já teve nição de Slack Ao Mundial O Brasil O Brasil Obrigado.